Queremos continuar no caminho que Chávez traçou. Venezuela. Um país conhecido anteriormente como um paraíso para quem queria construir uma vida. Sendo o lar de milhares de portugueses que entre os anos 40 e 70 emigraram para poderem ter melhores condições de vida. Mas que já há alguns anos têm estado imersa num caos político marcado pela violência, problemas humanitários e uma crise económica sem precedentes. Mas como é que um país tão próspero passou de um dos locais que mais imigrantes recebia para um onde nem a própria população quer mais estar. Bem, isso é o que tu hoje vais descobrir na outra hora no mundo. Olá a todos, eu sou o Bruno e se és novo no canal deixa o teu like e inscreve-te caso gostes do conteúdo. Para tu perceberes como é que a Venezuela chegou a este estado primeiro nós temos que olhar para a sua história. A Venezuela foi colonizada pelos espanhóis no início do século XVI e tornou-se parte do império colonial espanhol na América do Sul. O desenvolvimento económico inicial focou-se na exploração agrícola com a produção de cacau e café e na mineração do ouro, especialmente na região dos Andes. O país, apesar da sua riqueza potencial, enfrentou um desenvolvimento desigual devido à exploração colonial e ao foco na extração de recursos para a metrópole. E a luta pela independência da Venezuela foi parte de um movimento mais amplo de emancipação de toda a América Latina, onde muito passou pelas mãos de Simone Bolívar, conhecido como El Libertador. Este desempenhou um papel crucial, não apenas na independência da Venezuela, mas também de vários outros países da região, como por exemplo a própria Bolívia, que tem o seu nome em homenagem a Simone. A independência foi formalmente proclamada em 1821, não como Venezuela, mas sim como Gran Colômbia. Um grande estado que compreendia a Colômbia, a Venezuela e o Equador, sendo este o grande sonho de Simone Bolívar de unir toda a América do Sul, num só estado forte e independente, mas não correu muito bem e em 1830 a Venezuela declarou a sua independência. E o século XIX foi marcado por uma sucessão de governos instáveis e guerras civis que dificultaram a consolidação de uma democracia e a construção de uma economia sólida. A descoberta de petróleo na década de 1920 transformou o cenário económico. O petróleo trouxe um grande fluxo de capital que foi utilizado para modernizar o país, mas também criou alguma dependência por esse recurso, sendo este um problema que assombrava a Venezuela até hoje. Pois a Venezuela era um país mais agrícola e muito mais pobre, onde a principal exportação era café, cacau e couro. No entanto, a partir de 1920, especialmente desde 1926, o petróleo começou a dominar as exportações venezuelanas e este novo recurso transformou a economia do país. A expansão da indústria do petróleo foi feita através da concessão de direitos de extração para empresas estrangeiras, onde basicamente empresas de outros países tinham a permissão de explorarem o petróleo, desde que pagassem uma parte ao governo venezuelano. E durante a década de 1950, o governo venezuelano investiu pesadamente na infraestrutura, como estradas e usinas elétricas, passando de um dos países com menor capacidade de geração de eletricidade da América do Sul para o segundo maior gerador em 1959. E a partir de 1958, o governo começou a intervir mais ativamente na economia, protegendo a indústria local, com regulamentações e tarifas de importação. E entre 1940 e 1960, a Venezuela experienciou um crescimento económico muito elevado, sendo esta época considerada a era de ouro da Venezuela, que além de ter uma economia emergente, foi caracterizada por uma democracia relativamente estável e um aumento na qualidade de vida, com uma classe média em expansão e uma melhoria geral dos indicadores sociais. Mas a partir de 1974, com o aumento dos preços do petróleo e a nacionalização da indústria petrolífera em 1976, o governo ampliou ainda mais a intervenção económica e os preços do petróleo subiram de 43 dólares por barril em 1973 para mais de 250 dólares em 1980, aumentando as receitas do governo e a sua capacidade de obter empréstimos internacionais. Assim, o governo lançou um plano agressivo de industrialização e o Fundo de Investimento Venezuelano foi criado para proteger a economia dos choques dos preços do petróleo, mas acabou por se tornar um grande acionista de empresas públicas, fazendo com que a participação do setor público no PIB aumentasse bastante e fez com que o investimento privado caísse drasticamente. E aqui começou-se a criar o segundo problema da economia venezuelana, pois a Venezuela já era um país fortemente dependente do petróleo e depois o Estado passou a ser o grande investidor na economia e isto fazia com que houvesse pouco investimento do setor privado. Visto que estas políticas de nacionalização da economia desincentivavam o investimento privado, o que fez com que entre 1977 e 1983, por exemplo, o investimento privado na Venezuela caiu 78,3% e o investimento público superou o privado pela primeira vez em 1983. E com a redução do papel do setor privado, houve menos inovação e eficiência económica. As empresas públicas muitas vezes enfrentavam problemas de gestão e não tinham o mesmo incentivo para melhorar a produtividade, pois muito nós sabemos que quem trabalha para o Estado muito dificilmente é mandar embora. Não é senhora do centro de emprego que demora 3 horas a almoçar. E as flotações dos preços do petróleo impactaram gravemente a economia e a má gestão e corrupção. Começaram a corroer os ganhos obtidos E apesar dos avanços, o governo venezuelano enfrentou desafios estruturais, incluindo a corrupção crescente e uma gestão ineficiente dos recursos. E esta dependência do petróleo fez com que o país não investisse adequadamente em outros setores da economia, resultando numa falta de diversificação económica. Pois quando os preços do petróleo caíam, a economia da Venezuela caía também. E nos anos 80, isto resultou numa grave recessão. O governo foi forçado a procurar empréstimos internacionais e implementar medidas de austeridade, que incluíam cortes nos serviços públicos e subsídios. E este fez com que em 1989, uma série de protestos violentos emergissem, sendo brutalmente reprimidos pelo governo. E a década de 90 foi marcada por uma crise contínua e instabilidade política. A corrupção generalizada e o desgaste das instituições políticas preparavam o terreno para novas formas de liderança. E a desilusão dos partidos políticos tradicionais e a ineficiência na gestão da economia venezuelana contribuíram para o surgimento do Hugo Chávez. Este foi eleito em 1998, prometendo uma revolução bolivariana. O seu governo inicialmente usou altos preços do petróleo para financiar programas sociais e reduzir a pobreza. As missiones bolivarianas incluíam serviços médicos gratuitos e programas de educação. No entanto, o governo de Chávez também promoveu a nacionalização de várias indústrias e a expropriação de propriedades privadas, o que aumentou a intervenção estatal e a centralização do poder. Chávez consolidou o seu poder através de reformas constitucionais e mudanças na estrutura política. A nova Constituição, aprovada em 1999, estabeleceu a Quinta República e deu ao presidente poderes ampliados. E embora houvesse um aumento na participação democrática formal, na prática as pessoas tinham cada vez menos poder de decisão. E um dos dados que evidencia este colapso é quando comparamos o PIB per capita da Venezuela em 1960, que era cerca de 82% do PIB per capita dos Estados Unidos, com o ano de 2009, onde o PIB per capita da Venezuela caiu apenas para 32% do PIB per capita dos Estados Unidos. E a queda dos preços do petróleo, a partir de 2014, precipitou o colapso económico. O PIB da Venezuela caiu drasticamente e a inflação tornou-se hiperinflacionária, atingindo níveis absurdos. A desvalorização da moeda e a escassez de bens essenciais criaram uma crise humanitária sem precedentes. A escassez de alimentos e medicamentos gerou uma crise de saúde pública e a pobreza aumentou drasticamente. E após a morte de Hugo Chávez, em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência e continuou as políticas do seu antecessor. No entanto, Maduro enfrentou uma crise económica ainda mais severa, pois o governo adotou políticas completamente absurdas para acabar com o déficit da economia, como, por exemplo, a impressão de dinheiro sem controle, fazendo a Venezuela, o país com a maior inflação do mundo. E agora aqui um pequeno à parte. Eu lembro de estar no YouTube, aqui há 3 ou 4, 5 anos, e ver vários memes, ou memes, como vocês quiserem chamar, sobre a inflação da Venezuela, onde basicamente era os países com a maior inflação do mundo e passava um pouco a vizela. E eu sei que isto é um tema sério e não devia estar a brincar com isto, mas isto é só para percebermos a incompetência do governo de Maduro. A repressão política também aumentou, com medidas como a dissolução da Assembleia Nacional e a criação de uma Assembleia Constituinte, que consolidou o poder executivo e reestringiu a oposição. E a eleição de 2018 foi amplamente contestada como fraude lenta, levando a um embate político com Juan Guaidó, que tu já deves ter ouvido falar, que era apoiado por vários países ocidentais e declarou-se presidente interino da Venezuela em 2019. E tudo isto acontecia, enquanto uma crise humanitária forçava milhões de venezuelanos a emigrar em busca de melhores condições de vida, criando uma das maiores crises migratórias da América Latina, com países vizinhos, enfrentando desafios para integrar os refugiados e lidar com a pressão dos seus sistemas sociais e económicos. Com isto, a comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, impôs sanções económicas e financeiras ao governo de Maduro. Uma destas sanções incluíram restrições à exportação de petróleo e congelamento de ativos de líderes do governo. No entanto, as sanções foram também criticadas, pois elas tinham o propósito de acabar com a crise humanitária. Mas atingiu muito mais a população civil, visto que quem sofria com as sanções eram as pessoas que não sabiam se iam conseguir comer ao final do dia, não os grunhos que estavam no poder. Diversas tentativas de diálogo entre o governo de Maduro e a oposição foram realizadas com a mediação de organizações internacionais como a ONU e a OEA. No entanto, as negociações enfrentaram vários problemas devido à desconfiança mútua e à falta de compromisso real de ambas as partes. A pobreza generalizada e a violência resultaram em uma sociedade profundamente dividida e em colapso. A falta de serviços públicos essenciais e o aumento da criminalidade afetaram negativamente a qualidade de vida e a coesão social. E agora em 2024, as eleições presidenciais na Venezuela foram marcadas por uma série de práticas antidemocráticas. Nicolás Maduro foi declarado vencedor, mas a legitimidade dos resultados foi amplamente questionada, onde o secretário de Estado dos Estados Unidos, António Blinken, declarou que Edmundo González venceu a eleição realizada a 28 de julho de 2024. E contrariando esta afirmação, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou Nicolás Maduro como vencedor, gerando uma crise política e social no país e a oposição venezuelana liderada por Edmundo González e Maria Machado acusou o SNE de manipular os resultados e segundo a Plataforma Democrática Unitária, González obteve 67% dos votos contra 30% de Maduro e esta crise eleitoral desencadeou protestos em todo o país, resultando em mais de 1200 prisões e pelo menos 12 mortes, conforme relatado pelas ONGs locais. Maduro ameaçou também prender líderes da oposição, incluindo González, o que foi condenado pela comunidade internacional como uma tentativa antidemocrática de reprimir a oposição política e de se manter no poder. A situação na Venezuela é um exemplo trágico da tirania de um ditador cruel que só pensa em si mesmo. Sob o seu governo, a Venezuela passou de um país próspero para uma nação em ruínas, onde os cidadãos lutam diariamente para sobreviver. A inflação desenfreada, a falta de alimentos e medicamentos e a repressão brutal transformaram a vida dos venezuelanos num pesadelo constante. Maduro manipula as eleições, silencia a oposição e ameaça qualquer pessoa que ouse desafiá-lo, usando a força para manter-se no poder. As recentes eleições não são mais do que um exemplo da sua longa história de manipulação e controle autoritário. Enquanto ele se mantiver no poder, o povo venezuelano vai sofrer, onde muitos não sabem sequer se terão algo para comer no final do dia, vivendo numa constante incerteza e medo. Nós agora não sabemos o que é que vai acontecer e talvez uma verdadeira guerra civil desencadeie no país, mas o que sei é que a história vai julgar estes ditadorzinhos de merda que fazem com que a sua população os carregue às costas para eles se manterem no poder. Mas bem, eu espero que tenha ajustado o vídeo. Se sim, deixa o teu like e partilha para amigos e familiares que não sabiam sobre esta situação na Venezuela e não sabiam porque é que a Venezuela está assim. Obrigado e adeus. Obrigado